A Minha Saúde Depende de vários fatores Para seres forte e saudável Deixa-se computador Pratica exercício físico Vai a pé para a escola O músico e dança comigo Larga a Coca-Cola Eu sinto-me bem Eu sinto-me bem Eu sinto-me bem E quero tu também E quero tu também Yeah Pensei o teu cão Com um amigo Tu vais me me dar A puto os legumes Eu sinto-me bem Eu sinto-me bem Eu sinto-me bem Eu sinto-me bem Se pousa o suficiente Para ir mais além Eu sinto-me bem Mas tem o teu cérebro ativo Para seres alguém Acredita sempre em ti Tu vais ficar bem Eu sinto-me bem Eu sinto-me bem Eu sinto-me bem Eu sinto-me bem E quero tu também Yeah E quero tu também Yeah E quero tu também Eu sinto-me bem